Oi meus xixos, tudo bem com vocês? Bora pra mais uma partidinha de free fighting? Bora pra aquele CSZ hackeado? Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações e bora! Deixa o likeão, beleza? Tava geral falando que pra pegar o coelhão tava gastando 1.600 dima, gastei 90 dima, comprei 4 caixas e ganhei o coelhão. Acho que foi 4 ou 3 caixas que eu comprei. Ganhei ele. Eita time! Ah não, velho. Fica junto, cara. Finaliza, não? Esse cara já caiu de bocão. Faz isso não, cara. Vocês tentaram também pegar o coelhão? Vocês tem sorte ou como é que é? Deixei nos comentários pra mim. Não. E o capo que não sobe, meu parceiro. Esse cara vai vir pra aqui. Tô sem gelo. Tô sem gelo, caraca, velho. O cara tá muito meado aqui. Nossa senhora, cara. Ah não, velho. Esse cara é bom, hein? Essa senhora. Ô, bruxo. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Minha ciência do deserto é muito falida. Não consigo subir capa, não adianta. Achei que o cara ia dropar uma arminha ali, mas... Pro verso não. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Os caras vão de bocão, mas... Pegue e fica safe. Deitei um. Boa. Ah não, velho. Deitei um. Finaliza a minha kill aí. Boa, meu parceiro. Isso. Vamos deixar esse cara ganhar. Eu ia dropar a arma, não? Dropou uma Thompson. Boa. Dá bala aí. Esse cara ia dropar a bala. Bora. Esse cara vai querer segurar, tem certeza. Tem certeza. Olha o Jack from your... Minha granada. Ah não, velho. Dei capa. Olha esses caras, velho. Esse cara aí não faz nada também, né? Olha isso. Ficou correndo pra lá e pra cá. Nossa. Ai, ai. Vamos desanimar não. A gente vai ganhar ainda. Pegar 12. Capo. Granadinha. E aí, meu parceiro. E aí, meu parceiro. Dá pra ir de bocão, porque os caras estão tudo de... Olha isso, cara. Ah, esse cara vai ficar... Tá escondendo de novo. Boa. Finaliza já. Look it. Vai, meu parceiro. Vai, meu parceiro. Costa. Nossa. Você apinou demais, cara. Nossa, esse cara vai puxar a Double Vector mesmo. Cuidado aqui na lateral, porque... Vai que, né? Tô sem gelo, sem nada. Nossa, esse caralho quitou. Tô ter que subir logo antes que... Nossa, esse cara... É um tantoimena. Tô ter que subir logo antes que o avance... ész, vai sair fisca. Tô ter que subir logo antes que eu quero abrir. Mano bem desna. Cara, qualificação assim? Caraca, uma pessoa. Caraca, uma pessoa fica nervosa. Vou chamar uma de longe agora, pegar a carapina. Não entendi esse cara, deixa eu sair 7 agora, né? Eita. Subi aqui na casa. Eita, meu parceirinho. Oxe. Não te achei. Caraca, velho. Boa. Sobe aqui, sobe aqui. Tô pra ouvir. Valeu. Tem kit, hein? Ah não, cara. Cara, como quebra zona? Ah não, velho. Ó o bruxo. Confia em ti, hein, bruxo. Eu duvidei. Ah não, cara. Nossa. É, esse aí foi o videozinho, galera. Infelizmente a gente perdeu. Até a próxima e valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.